Ela foi minha namorada no sonho de verão, cara. Ainda bem que foi só no filme, né? No filme, sonho de verão, cara. Você até como galã, Sérgio Malandro, ninguém merece. Sérgio Malandro que comeu um prato de camarão com hálito, lembra disso? Ô, delícia. Foi isso. Antes de fazer uma cena de beijo. Ô, coisa boa. Nossa, eu falei, então vai escovar o dente. Teve esse episódio, cara? Teve, senhor. Não lembro de nada, né? Teve esse episódio, senhor. Memória dele é bem seletiva, né? Sonho de verão, tá? Sonho de verão, né? Sonho de verão foi um filme. É bom que a gente beijou na boca, né? Beijou na boca. Você não lembra, não? Eu lembro, eu lembro. Tem um filme com a gente dando um beijo na boca. A cena final do filme e a gente se beijou. E o beijo bem, André? O beijo bem? Como é que foi? O beijo técnico. Foi o beijo técnico. Porque com a Xuxa eu tomei um esporco. Eu fui beijado no Lula de Ostecistão. Meteu a língua, né? Meti a língua, porra. A Tizuka falou, beija como se você estivesse apaixonado. Eu não sou ator, porra. Eu não sei dar beijo técnico. Eu fui lá e meti a língua. A Xuxa, o que é isso? A Tizuka, costa! Porra, você... A Beto tinha que beijar técnico. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma cena que tinha beijo, né? E eu fui lá todo respeitoso, aquela coisa toda, né? Só que aí tem coisa que a gente não controla, né? É. E aí rolou uma ereção. Jura? É. Aí a atriz veio reclamar e falei, calma, foi um pau duro técnico. Claro, porque é difícil, né? Pra vocês, ônibus, deve ser complicado. É, não tem como controlar, né? Às vezes eu fico olhando aquelas cenas de sexo, assim, na novela e tudo. Eu nunca fiz nenhuma, assim. Tem vontade de fazer, André? Ah, eu sou atriz, né, Sérgio? Eu fico à disposição do personagem. Mas, assim, eu nunca fiz. Mas eu fico olhando e falo, gente, pros homens deve ser muito difícil. Cara, nesse dia eu tava de calça apertada, o ovo vai inchando, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.